Passa em cartão Boa tarde galera, eu sou o Nisho, estou aqui da Queda Livre E a Helena, Helena, esquece mesmo Vem despegar uns 4km aqui, na escola certa, na Queda Livre, com o Titio Ninja É isso aí galera, vamos nessa Não entra mais Tranquilo Vamos então testar Ok, deita aqui por favor Deitar nisso aqui? Como é que deita nisso aqui? Assim garoto Deixa isso aí Vai Cleio Vai garoto Vai Cleio, é teu? Não dá pra bater a cabeça ali, tá? Ele é baixinho Isso aí E 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 aí Obrigado.